O Poder Judiciário de Portas Abertas A nona edição da Semana da Justiça pela Paz em Casa, no Espírito Santo, começou nesta segunda e vai até a próxima sexta-feira. A campanha foi idealizada pela ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal. A abertura do evento foi realizada em frente ao Tribunal de Justiça e contou com a presença de magistrados, servidores, além de representantes da sociedade civil em geral. Esse evento é importante não só para a ordem dos advogados, é importante para toda a sociedade. Chega um tempo em que toda a sociedade precisa se conscientizar da necessidade de desenvolver projetos, de oferecer ampla proteção às mulheres vítimas de violência. E será em frente ao Fórum da Prainha que o ônibus do Juizado Itinerante da Lei Maria da Penha, um dos símbolos do combate à violência contra a mulher, fará sua parada durante toda a semana. O ônibus cor-de-rosa, como também é conhecido, prestará serviço de atendimento às mulheres com assistente social e psicólogo, orientação jurídica, podendo inclusive emitir boletim de ocorrência e concessão de medidas protetivas. Nós tivemos avanços, aumentamos as nossas parcerias, hoje foi um dia marcante porque houve uma integração de mais parcerias, ampliamos a rede de apoio ao enfrentamento à violência doméstica e familiar. O supervisor das varas de violência doméstica e familiar contra a mulher, desembargador Fernando Zardini Antônio, destacou a importância da realização deste evento. O judiciário vem tomando diversas iniciativas no combate à violência doméstica, não apenas com a realização de eventos desta natureza, mas também com a distribuição de cartilhas, com a ida a seminários, palestras, objetivando uma mudança de consciência, uma mudança de valores, uma mudança de visão e na busca de parceiros que nos auxiliem no combate a esta importante questão que é a violência doméstica em nosso estado. Durante o evento, foram assinados alguns protocolos de intenções entre o Tribunal de Justiça e Prefeituras Municipais, visando auxiliar o Poder Judiciário no enfrentamento à violência doméstica. Ao final da cerimônia, os presentes foram brindados com uma apresentação emocionante do coral da Arcelor Mittal Tubarão, cantando músicas com letras exaltando a mulher. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti